Aqui vem o Bunchakalaka! Mas, num dos próximos vídeos, teremos o embate camisa 32 contra camisa 13. Vamos ver se os número 13 conseguem tirar o cinturão dos número 32. Fechou? Então, antes de começar a seleção, aquele rápido recado que eu dou esporadicamente. Vocês que são novos aqui no Bunchakalaka, esse já é o vídeo número 380 no canal, fora os jogos clássicos. Então, se vocês quiserem saber, cada vez que eu lançar vídeos novos, se inscrevam aqui no Bunchakalaka. Tem uma marca d'água aqui no cantinho do vídeo, podem clicar ali. Ou então, entrem no meu canal e cliquem em inscrever-se, beleza? Vamos então para a seleção dos número 13. O armador point guard é Steve Nash. Ele foi número 13 no Phoenix Suns, no Dallas Mavericks e depois novamente no Phoenix Suns. Ele só não foi número 13 no Los Angeles Lakers, ele usou o número 10. Foi duas vezes MVP da temporada regular, oito vezes no All-Star, sete vezes nos All-NBA Teams. Liderou cinco vezes a liga em assistências, duas vezes em porcentagem de lances livres e está no hall da fama do basquete também. O shooting guard, o segundo armador é James Harden. Ele sempre usou o número 13, tanto nos primeiros três anos em OKC, quanto desde então em Houston. Ele foi uma vez MVP da temporada regular, 2017-18. Uma vez melhor sexto homem, ainda jogando em Oklahoma City. Oito vezes um All-Star. Seis vezes nos All-NBA Teams. Deve ficar nessa temporada atual a sétima vez. Duas vezes líder em pontos por jogo. Também deve ganhar essa temporada atual. E uma vez líder em assistências por jogo. Além disso, ele foi duas vezes líder já em mais cestas de três pontos. Esse ano deve confirmar a terceira. Já foi nove vezes jogador do mês e vinte e quatro vezes jogador da semana até este momento. O small forward é Paul George. Ele usa o número 13 no Indiana Pacers de 2014-2015 pra cá. Também em OKC e no Los Angeles Clippers. Antes da temporada 2014-2015, ele usava o número 24 em Indiana. Então esses números, essas médias na tela, são apenas com o número 13. Como o número 13, ele foi quatro vezes um All-Star. Três vezes nos All-NBA Teams, duas vezes nos times de defesa. Foi três vezes jogador do mês, cinco vezes jogador da semana. E liderou a NBA uma vez em roupos de bola pro jogo. Meu power forward é um jogador que vem evoluindo com chances de most improved player nessa temporada. E com certeza terá uma carreira duradoura e vitoriosa na NBA. Bema Zebaio, ele que foi um All-Star pela primeira vez nessa temporada, 2020. Já tem um prêmio de jogador da semana. E no final de semana do All-Star Game, ele ganhou o Skills Challenge, né? Que é o desafio de habilidades. Nessa temporada, 2019 e 2020, ele tem médias de 16 pontos e meio, 10 rebotes e meio e 5,1 assistências pro jogo. Incluindo três Triple Doubles até esse instante. Meu pivô não poderia ser outro. Will Chamberlain. Sempre foi o número 13 no Philadelphia Warriors. Depois São Francisco Warriors. No Philadelphia Seven Sixers. E por fim, nos Lakers. Ele é o motivo do Steve Nash ter trocado para o número 10. Porque ele já tinha o número 13 aposentado. Médias de 30 pontos, 23 rebotes e praticamente 4 assistências e meia por jogo na carreira. Duas vezes campeão, 4 vezes MVP. MVP das finais em 72. No título com o Sixers ainda não existiu o prêmio. 13 vezes All-Star, 10 vezes All-NBA. Está no Hall da Fama. Além disso, ele foi Rookie of the Year. 7 vezes seguidas, líder em pontos por jogo. 11 vezes líder em rebotes por jogo. E uma vez líder em assistências, inclusive. Então aí está o time titular dos número 13, que vão enfrentar logo mais no segundo cinturão os número 32. Armadores Steve Nash e James Harden. Alas Paul George e Bama Debaio. E o pivô Will Chamberlain. Vamos para os 8 reservas. Primeiro, o armador Mark Jackson. Ele foi número 13 nos Knicks, nos Clippers, nos Pacers, nos Nuggets, novamente nos Pacers, nos Raptors e no Utah Jazz. Toda a carreira, exceto na volta aos Knicks e nos Rockets, quando ele usou o número 31. Ele foi Rookie of the Year pelos Knicks. Ele foi All-Star no seu segundo ano, em 89. Uma vez líder em assistências por jogo, com 11,4. Uma vez jogador da semana. E nessa primeira temporada dele, ele foi três vezes o Rookie do mês. Outro armador, o lituano Sharunas Martuliones. Foi número 13 nos Warriors e no Sacramento Kings. Já no Seattle Supersonics, ele foi o número 30. E nos Nuggets, ele foi o número 8. As estatísticas são apenas dele com o número 13. Quase 14 pontos, 2,6 cabotas e 2,4 assistências. Então, com a camisa 13. Ele é um dos 50 maiores jogadores FIBA de todos os tempos, numa eleição feita em 1991. E ele é mais um que está no Hall da Fama, com o auxílio de tudo que ele fez no basquete internacional. O Shooting Guard, do meu banco de reservas, eu encontrei no mesmo evento que eu tirei uma foto com o de Kambi Mutombo lá em Chicago. Mas com ele eu não tirei. É o Kendall Gill, número 13 nos Hornets, nos Supersonics, nos Nets, no Heat e no Bulls. Nos Wolves, ele foi o número 9. E nos Bucks, ele foi o número 12. Ficou no All Rookie First Team. Foi uma vez líder em roubos de bola com 2,7 em 98, 99. E ele é o recordista da história da NBA de mais roubos de bola em um jogo, 11. Armador à la Doug Christie. Foi o número 13 no Raptors, nos Kings e nos Mavericks. Nos Lakers, ele foi 35 e depois 8, nos Knicks, 7 e depois 35, no Magic, 1 e nos Clippers, 21. Mas a melhor fase da carreira dele foi nos Kings, onde ele ficou 4 vezes nos times de defesa. Uma dessas 4 vezes no primeiro time de defesa. E por ser um bom defensor, ele liderou a liga uma vez em total de roubos de bola, 183, na temporada 2000-2001. Small forward Glenn Robinson, Big Dog, primeira escolha no draft de 94 do Milwaukee Bucks, usou o número 13 nos Bucks e nos Hawks. No final da carreira, ele foi o 31 nos Sixers e o 3 nos Spurs. Ele tem mais de 21 pontos por jogo, usando o número 13, 6,2 cabotos e quase 3 assistências. Ele foi uma vez campeão, mas ele já não usava mais o número 13. Mas com o número 13, ele foi duas vezes All-Star, ele ficou no All-Rookie First Team, três vezes Jogador da Semana e, nessa primeira temporada, duas vezes Rookie do Mês. Alapivô, o filho de Jaron Jackson, Jaron Jackson Jr., está na sua segunda temporada na NBA. 15,3 pontos, 4,7 rebotes e 1,3 assistência até esse momento. Na temporada passada, ele ficou no All-Rookie First Team e ele tem potencial aí para se tornar um grande jogador no futuro da NBA. Outro alapivô, Mehmet Okur, o Turku Okur, sempre foi número 13 nos Pistons, Jazz e Nets. 13,5 pontos, 7 rebotes e 1,7 assistência na carreira. Foi campeão em 2004 pelo Detroit Pistons. Foi uma vez All-Star quando jogador do Utah Jazz e também ganhou uma vez o Prêmio de Jogador da Semana. Para finalizar, o banco dos número 13, Joaquim Noah, foi número 13 nos Knicks e no Chicago Bulls, só no Grizzlies que ele foi número 55. Foi duas vezes um All-Star, ficou uma vez no All-NB First Team na temporada 2013-14. Nessa mesma temporada, ele ganhou o Prêmio de Melhor Jogador Defensivo do Ano e ficou em quarto na votação para MVP. No total, ele tem também três times de defesa. Então, aí está o elenco da seleção dos número 13. Steve Nash, James Harden, Paul George, Bama Debaio e Will Chamberlain, os titulares. Mark Jackson, Sharunes Martiglianes, Kendall Gill, Doug Christie, Big Dog, Triple J, Mehmet Okur e Joaquim Noah. Joaquim Noah emplaca sua terceira seleção no Bucha Calaca. Ele está na seleção dos franceses e na seleção do Chicago Bulls de todos os tempos também. Menções honrosas, o ala Mike Miller, campeão pelo Miami Heat. Porém, ele só usou esse número 13 em Miami e em Memphis. No resto da carreira dele, ele usou outros números. O pivô Luke Longley, tricampeão com o Chicago Bulls entre 96 e 98. E Tristan Thompson, também campeão com o Cleveland Cavaliers em 2016. Então, se preparem. Num dos próximos vídeos, vai ter o grande duelo. Vai ter o segundo cinturão dos números. Camisa 32, liderados por Magic Johnson e Shaquille O'Neal. Contra os camisa 13, liderados por James Harden, Will Chamberlain e Steve Nash. E aí, quem vai vencer esse duelo logo mais aqui no Bucha Calaca? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!